Triste a pensar que onde pus minhas esperanças Deu em nada E decepções fazem minhas ambições ficarem para trás Erros do passado se acumulam pela minha caminhada Mas tenho certeza que o destino ainda aguarda Pra mim muito mais Porém, o abatimento nunca vai me derrotar Tenho muito mais pra oferecer Então, na alvorada que está pra começar Vou me levantar sem me render Os ventos viram em mais um leão Rancores e mágoas já são águas passadas Novas estações inspiram canções Almejando dias de eternas alegrias Mais um ano que se passa e estamos aí Na batalha todo dia se deixar a peteca cair Pedras no caminho sempre vão aparecer Porém, nenhuma delas consegue me abater Grandes conquistas sempre exigem correria E sigo a minha luta matando um leão por dia Sem deixar a inveja tentar ofuscar meus feitos Poxa, se pra isso não adianta Não tem jeito Levanta a mão pro céu agradecendo as minhas vitórias Ao meu pai do céu que acompanha a minha história Viro essa folha e escrevo um novo capítulo O livro da minha vida tem muito para ser escrito O abatimento nunca vai me derrotar Tenho muito mais pra oferecer Então, na alvorada que está pra começar Vou me levantar sem me render Bons ventos virão em mais um verão Rancores e mágoas já são Águas passadas, novas estações Inspiram canções Almejando dias de eternas alegrias Bons ventos virão em mais um verão Rancores e mágoas já são Rancores e mágoas já são Águas passadas, novas estações Inspiram canções almejando Dias de eternas alegrias Bons ventos virão em mais um verão Rancores e mágoas já são Novas estações inspiram canções Bons ventos virão em mais um verão Rancores e mágoas já são Águas passadas, novas estações Inspiram canções Almejando dias de eternas alegrias Rancores e mágoas já são